O buraco se abriu na rua FL 20, no Parque das Flores, em segundos. Barulho a gente não escutou, mas foi a partir das seis e meia na hora que meu esposo estava saindo que já estava começando a fazer o buraco, um pequeno buraco onde eles tinham mexido na rua e aí só veio aumentando. São sete metros de profundidade. A Secretaria de Infraestrutura disse que parte da rede de água da Saneago se rompeu, o que causou desmoronamento de terra. Na semana passada, os funcionários da Saneago estiveram no local fazendo reparos no sistema de esgoto da região. O buraco já atingiu a calçada e os moradores estão com medo, é claro. A chuva que caiu durante todo o final de semana atrasou a obra, que agora, por exemplo, está parada. Metade da calçada já foi embora, a preocupação ainda fica maior ainda, de poder vir mais para frente, pegar o muro e a gente não sabe a proporção que vai tomando isso ainda, mas que a chuva não está dando trégua para a gente, né? Em nota, a Saneago disse que a obra deve ser finalizada nesta segunda-feira.